Aquecido, porque hoje tá frio É verdade, o dedinho tá como? Gelado Mesmo time do outro lado? Não Não Por que toda hora caiu um cara com Um pig alto, né? Ah, é por causa do Pedro, será que é por causa do Pedro? Pra equilibrar? Só cachorro que voa, BGS é nóis, é nóis, mano BGS é sextouro, hein Os caras do só cachorro que voa são sangue bom pra caralho Cachorro, cachorro Só cachorro que voa, cachorro Cachorro ou cachorreira O nego falou pra bater Punhete, sério, quenta a mão Ah, não dá, mano Tô em live, senão vou ser banido, igual aquela menina Lá do Twitch TV, lá Aquela macha porra, isso ali Ah, não sei o que, pata, bela patria Você vai ficar, você vai ser Bela patria, esqueci Nova patria, isso mesmo Mas você vai ficar vesguinho Vai ficar vesguinho, sério Vai ficar vesguinho aqui Vesguinho, sério Aquele bagulho é muito usado, meu Deus do céu Minha maior dificuldade nesse mapa É a continua mesma É conseguir entrar na casa Três horas eu não acho uma porta Voltem aqui Pô, Pedrinho Pedrinho, vamos pegar pesado, Pedrinho Vem ser competitivo com a gente, querido O Rampo não dá, o 270 de ping não dá Dá sim A gente jogava com os Dmitri lá Prossiga seu container biológico e me protejam Ô, Estério, pode... Ô, Pedro, pode entrar, pode entrar, Pedro Pode entrar, pode entrar, vai, vai, vai Arrebenta, arrebenta, arrebenta Porra, que susto Foi corrido Tá no andar de baixo, hein, Pedro Nossa, que pixel, moleque Obrigado, tô ligado Que pixel, moleque Tá, tá no grau aí agora, Estélinho Agora acordou Tem cara em cima, Pedro? Tem, tem cara em cima, o bandit tá em cima Vai vir pelas costas Vai, vai, bota a cabecinha Bota a cabecinha Ah, não, mano Eu fui muito burro Pulse Ô, ela tá me interrogando Tá me interrogando Ih, você tá brincando Eu vou sair da casa Mano, eu fiquei esperando O cara botar a cabeça Mano, que burro, velho Tem um cara na escada aqui Caralho, caralho, mano Foi mal pra Tiff Não vai se repetir, mano Caralho Quem te matou foi o Mr. Love Não foi, Pedro? Foi, o bandit Não sei quem foi É, o Mr. Love, exatamente Pô, gravei que levou dois ali Caveirinha tava onde? Tava no Helukinhas BR Tava no RedTube É, Ranked? Não, essa aqui é casual Primeiro a gente acabou de abrir a live, mano Já já chega a galera Aí a gente faz umas Ranked também A gente acabou de começar A gente nem aqueceu direito ainda Jogar Overload Daqui a pouquinho, Castanha Daqui a pouquinho Eu mando, e todo mundo Na direita, hein Isso aqui Ela tem dois tiros O tiro laranja é um veneno de fogo fortíssimo E o azul é uma Smoke Então você usa Crossbow e aperta B pra trocar O azul, mano, é um Smoke bem maneiro Eu vou de Caveirinha também Foda-se Não, eu vou de coisa que eu matei três não Como é que tá? Isso é a build da pro Cabelinha Salve Titan Fox BR, é nóis, mano Valeu aí Vamos ver se consigo mandar bem Salve Lex Salve aí, Cristiane e Viviane A doze da bichinha Ué, o Drizzy entrou e saiu Puxa ele aí O Drizzy tá trolhando, mano Tá trolhando, nego O Drizzy tá trolhando Porra, turma, eu vou dar poke pra ele Vai Eu não posso dar outtab aqui Senão eu vou dar live Pessoal, vai ficar Uff Ah, não, é o lugar que a gente pega Tá trolhando Tá trolhando, nego Porra, aqui é sacanagem Tá trolhando, nego A arma da caveirinha é muito bem balanceada, né Eu acho muito gostosinha Recarregou, né Hipfire dela, onde você põe aquele vai, cozuna Eu vou até fazer melhor Vou até fazer melhor Só ver, Pedro Pedro e o trauma dos carrinhos, hein, Pedro Puta que pariu Eu pegatei tanta bala nesse carrinho Eu tô vendo ali você deitando, você dançando brake O Pedro tava assim, com o carrinho Puta, eu não gosto Ai, meu Deus Eu não gosto desse spot, cuzão Não, esses spots não dá não E não fecha, velho Nego, puta que pariu Nego tá bolhado Nego tá atolando Boa, agora vai que mandou uma câmera ali maneira Ou não Não, não tô maneira assim Beleza Porta principal tem um cara vindo Eu acho que o Driss mudou o nick dele pra não gosto de vocês Acho que vai vir um ser humano por aqui Tem um por cima Mas, Chief, se entrar Me avisa, mano Tigote, dá pra ir aí salvar? Ô, Pedro, se entrar na porta você me avisa Rapel, rapel Entrou Ah Matei Filha da puta, tá na porta Vai entrar Tá na porta, vai entrar Tá na porta É o Glass Nossa, tem um Glass O Glass tá na porta do principal Tá milhado fora, né Ele não entrou não Só falta ele? Mas é o último, só falta ele Ele tá trollhando Ele tá trollhando, né Vai entrar, não Tá dando a volta Os inimigos estão protegendo Alô, aqui entrou Boa Boa 2 barra 0, tá melhorando Aqui que o can maravilhoso Aqui que o can do celular, né Só do Nokia Que o de Nokia Que o de Nokia, hein, moleques Nunca se esqueça do Pula Pirata Pula Pirata O Manny O Manny Tentou, tentou, tentou E até que ficou o Manny, hein Se esforçou pra caralho e conseguiu É aqui que a gente vê É aqui que a gente vê O Pedro passando vergonha Passando vergonha por quê? Eu não sei Faz tempo que eu não rio Pra rimar, né Pra rimar Pra rimar Pra rimar Pra ele fumar maconha Eita Não falei nada, hein, galera Epa E aí, galerinha do Minecraft É embaixo É embaixo Acabaram de deixar um comentário no canal Ah, então quer dizer que você joga o Rainbow Six também? Traz vídeo do Rainbow Six pra aqui Ó, tem Capcom, hein, cuzões Ó, cadê esse strike blocos, ô da puta Ó, ó, sem fadiga, ó, sem fadiga Tá cansado, não Ele vem aqui trollhado Tá trollhado Parcei, sou um vaso Sou um vaso Cuidado que ele tá ali Eu sou um vaso Eu levei um poke aqui, mas eu não consigo ver Porque eu tô em live Essa partida eu até vejo Eu dei a volta mais burra da vida A volta mais burra da vida Caramba, mano Quero só dar uma olhada nos Maruteids Ih, se fodeu Eu escutei o clique Otário Boa, estéreo Otário, otário, otário Uh, escutei o clique, otário Ai, já chega o cara me xingando, né Ai, ai, cala a boca Tem em cima, tem em cima, estéreo Tem não, tem não, tem não Tá embaixo Tá, tá, me pegou o trabalho Befeito Tá mentira aqui, o Pedro tá jogando no Rainbow Six Tá Voltou Pô, se vamo jogar, vamo ficar jogando muito Rainbow ainda? Vamo, isso tá em live aqui, meu Deus É, eu vou jogar Overwatch Eu vou abrir live aqui Ah, é uma doença, isso não tá se espalhando Tirem doença Vou abrir live aqui também, então Tem ninguém no objetivo, eu tô pegando Vou abrir live, então GG, mano Contestou, contestou Contestou da onde? Contestou, contestou aqui Ah, lá no meio Ah, mano, no meio, não, no meio Só falta ele? Não Deitei, deitei Deitei ele aqui, vem, vem, vem Deitei ele, tá na sua frente aí, vai, vai, vai Ah, o Pulse no, o Pulse no quartinho, mano Tá aqui, tá aqui comigo, tá em cima de mim aqui É Pulse, cuidado, tá de 12 Ua, caralho, olha aí, cuzão Falei que ia jogar, caralho Os moleques que estavam me cornetando lá O Thiago? E aí